É bom também, neste dia, lembrar das vitórias, porque também obtivemos grandes vitórias na luta. Lá em Minas Gerais, a gente comemora essas vitórias lá no armazém do campo, que é chamado já o armazém do MST, numa região bem movimentada da cidade, uma conquista que nós tivemos, onde comemos e compramos alimentos orgânicos, sem veneno. Agora, falar em veneno, lembrou bem o Padilha, é um agrotóxico por dia no governo Bolsonaro. É muito atraso e muito retrocesso, é veneno que não acaba mais. Mas a gente comemora no armazém do campo, uma cervejinha orgânica, um tiragosto. Tem também as nossas vitórias, a cachaça mineira, que é famosa, porque tivemos vitória em Ariadnópolis, conquista importante, estão lá os companheiros, a gente vai lá, é sempre muito bem recebido. Foram milhares de pessoas que nós conquistamos na luta, que hoje estão assentadas. E ainda outras milhares acampadas, que mostram que a luta vale a pena e a luta valeu a pena. É o Pronera, a educação do campo, a ida de jovens para as universidades. Nós temos também, João Pedro Stégio, muita comemoração a ser feita. É certo que agora o período é de arbítrio. E no arbítrio a gente lembra de tristezas também, como Eldorado do Carajá, lá em Minas, Felisburgo, onde também tivemos massacre, em Unaí, aqui perto de Brasília, onde fiscais foram assassinados porque faziam inspeção contra trabalho escravo. Tudo isso no bojo de uma luta muito grande. Essas datas se misturam. A data da luta pela reforma agrária e a data do luto pelo impeachment. E hoje, 17 de abril, fazem também três anos que os deputados e deputadas naquela época, aqui neste plenário, votaram a abertura do impeachment da presidenta Dilma. Com nossos deputados e deputadas resistindo, eu ainda não era deputado aqui, mas lá na Praça da Estação, em Belo Horizonte, torcíamos por vocês e víamos o sofrimento que vocês tiveram aqui de engolir cada palavra reacionária em nome de Deus, da família e da propriedade que eram proferidas aqui contra a democracia. Fazem três anos, exatamente neste dia, ali se iniciou o processo do impeachment. Ali, podemos dizer, foi a marca do início do golpe. O golpe que levou à prisão do Lula e que foi responsável também pela eleição da coisa mais atrasada que nós já vimos ser eleita neste Brasil, que é o governo Bolsonaro. Um governo que, ao completar 100 dias, foram os piores 100 dias da história brasileira. Estou arriscado a dizer que esses 100 dias de Bolsonaro deixarão marcas profundas e amargas para o nosso país. A marca do veneno que já colocamos, mas também a marca do retrocesso nas políticas agrárias e agrícolas aqui no nosso país. Marcas profundas de retrocesso na educação, de um ministro que saiu e que consegue nomear um que parece ser pior do que aquilo que não imaginávamos existir pior. As marcas profundas de um governo de retrocesso. Mas nós já lutamos também, muitas vezes, contra o retrocesso, na época da ditadura militar, que este presidente, me desculpe a palavra, um energúmeno, comemora ou manda comemorar um presidente que tem saudade de tortura, que se envolve com milícias. Esse é o tamanho do retrocesso que nós vivemos hoje no Brasil. E que agora, agora mesmo, na Comissão de Constituição e Justiça, tentam aprovar a admissibilidade de uma reforma que vai acabar com a aposentadoria do nosso povo. Esse é o tamanho do retrocesso. Mas nós precisamos, e aqui eu termino, apontar também para lutas e perspectivas futuras além da resistência que já fazemos. Conversava com João Pedro Stede, precisamos organizar aqui, nossos deputados e deputadas, um grande seminário para lutar pela soberania. Porque agora é a Previdência que estamos resistindo, e agora já anunciam a entrega, inclusive das refinarias de petróleo da Petrobras, e tudo no Brasil que inclui a água. Portanto, iniciar a resistência e a luta pela soberania é passo fundamental. Apresentei, em nome do PT, um projeto que tem apoio também do PSOL, do PSB, que falaram aqui, do PCdoB, um projeto para que a gente discuta a reestatização da Vale. Deputada Áurea Carolina, que junto comigo, uma combatente na Comissão Extraordinária das Barragens, não podemos nesse dia também esquecer de outro retrocesso, que é o retrocesso ambiental e a farra que fazem as mineradoras neste país. Vai ser instalada agora uma comissão parlamentar de inquérito, e que esta comissão não deixe esquecer também os crimes cometidos contra essas mineradoras e o grande monopólio aqui no Brasil. Então, pessoal, a hora é da resistência, mas Tato não é hora de desânimo, é hora de luta. O nosso povo está organizado e se mira na figura do Lula, que mesmo injustiçado, resiste no Paraná e nos mostra o caminho. Lula livre, companheirada. Viva a luta! Lula livre, companheirada. Viva a luta, olha o céu. Quer a luta livre, companheirada. Viva a luta livre,Joshala. Viva a luta livre,